Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre 10 coisas que eu não gosto aqui do Panamá. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você conseguir outras cidadanias, outras residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investir em imóveis no exterior e por aí vai. Então assim, para começar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que eu não quero ofender ninguém, eu quero deixar só a minha opinião pessoal, eu não sou o dono da verdade, então eu falo o que eu sinto, as minhas sensações, o que me incomoda e o que me deixa confortável. E outra coisa que eu queria dizer é que não existe país perfeito, não existe. Eu tenho algumas residências por domicílio, eu tenho aqui o Green Card, eu tenho a residência aqui no Panamá, essa aqui é uma carteira de motorista, mas o cartão de residência está aqui. Eu tenho a residência no Uruguai, residência por domicílio permanente no Uruguai, a residência no Paraguai, e obviamente eu posso morar no Brasil. Sei como adquirir e a gente faz o processo da residência em Dubai e na Costa Rica. Poderia morar na Europa? Poderia. Tenho direito à cidadania portuguesa, tenho que correr atrás do processo, não sei se consigo. A minha esposa tem direito à cidadania italiana, a gente vai correr atrás do processo. Mas é só para vocês entenderem que todos esses países que eu estou falando, inclusive os Estados Unidos, não são perfeitos. E quando vocês olharem os canais que tem no YouTube, a pessoa que está morando naquele país, ela não vai falar os defeitos daquele país. Porque ela vai dizer que o país é o melhor do mundo. Ah, eu vivo no Paraguai, meu canal é do Paraguai, o Paraguai é o melhor país do mundo, o Brasil é o pior país do mundo, venha viver no Paraguai. Mesma coisa no Uruguai. Ah, eu sou lá um brasileiro que fui viver no Uruguai, não tinha nada para fazer, agora sou consultor de imigração. O Uruguai é o melhor país, o Brasil é o pior país, venha viver aqui. Mesma coisa aqui no Panamá, a pessoa não tem mais nada para fazer, chegou aqui, viu a oportunidade depois que o Lula ganhou, começou a ser consultor de imigração, youtuber, né? Então fica pegando uma coisinha aqui ou uma coisinha ali, e ajuda brasileiros a vir para cá dizendo que aqui é o melhor país do mundo. E não é. Mesma coisa na Costa Rica, mesma coisa nos Estados Unidos, mesma coisa em Portugal, e aí vai. Pessoal, não existe o melhor país do mundo, todos os países têm coisas boas e coisas ruins, tá? E eu estou aqui para falar a minha opinião sobre 10 coisas que me incomodam bastante aqui no Panamá, e que se você chegar aqui você vai perceber, certo? Se eu for fazer a residência para vocês, que é um processo longo, não é como o pessoal aí diz, porque, ó, tem vários advogados que estão fazendo vídeo no YouTube aí, dizendo que a residência no Panamá é fácil, fácil de conseguir abertura de empresa no Panamá, abertura de conta bancária no Panamá, é tudo fácil. Não é. Não é. São pessoas que não sabem fazer. Não sabem fazer. Não adianta eu mandar um e-book para você, dizendo, ah, os melhores bancos do Panamá, e mandar você se virar na abertura de conta aqui no Panamá. Você não vai abrir conta no Panamá. Você não vai abrir conta no Panamá. Para você abrir uma conta no Panamá, você tem que ser indicado por um advogado do Panamá. Então, não adianta eu vender um e-book para você com as melhores contas no Panamá, e como você abrir uma empresa no Panamá se você não tiver um advogado aqui. Certo? E assim, quase no mundo inteiro. Você não vai abrir conta na Geórgia, na Estônia, em Portugal, nos Estados Unidos, sem você estar presente no lugar, e na maioria desses países, sem você ter um contador ou um advogado que ajude você. Então, por que eu vou ficar vendendo e-books para você com as melhores contas bancárias e como fazer isso sozinho? Você não vai fazer. Você precisa de um bom consultor, uma pessoa que entenda de vários países, e não de 70 países, mas que entenda de 4, 5 países, e que te ajude a implementar a teoria das bandeiras. Que é você colocar bandeiras em alguns países, não em 70 países, mas em 5, 6 países, 3, 2, dependendo da sua situação específica, para que você fique confortável de que se um país que é bom hoje, como aqui o Panamá, o Paraguai, o Uruguai, comece a ficar ruim, você vá para outro país. Se uma coisa num país te incomoda e você consegue consertar com uma vantagem em outro país, beleza, né? Se essa cidadania do Uruguai não é boa e a cidadania do Paraguai ou do Panamá é melhor, aí você pega a cidadania do Paraguai ou do Panamá. Por exemplo, Uruguai, a cidadania do Uruguai não tem o vício de tratado E2 com os Estados Unidos, nem a do Brasil. Então é melhor você ter a cidadania do Panamá, não a do Uruguai. Certo? Você ter uma cidadania a mais já é alguma coisa boa, porque se o Brasil não emitir passaporte, você já tem pelo menos a do Uruguai. Mas você ter a cidadania do Paraguai com o passaporte com o visto E2 ou a do Panamá já é melhor, né? Ou então, ter uma empresa no Paraguai não é a melhor situação para uma proteção patrimonial, de jeito nenhum. No Uruguai já é melhor, no Panamá é muito melhor. Então é só para vocês terem uma noção que você não precisa colocar todas as fichas num país. Certo? Você tem que fazer essa diversificação e a gente ensina isso e eu trato no seu caso específico na nossa consulta que você pode agendar aqui em brasileirosemfronteiras.com.br e uma coisa sensacional, tá? Antes de entrar no assunto rapidamente, é que a gente está indo para o Brasil, em São Paulo e em Porto Alegre para fazer um evento presencial. E se você quiser saber mais já antes da gente vender o primeiro lote, aqui a gente tem um site para você, é brasileirosemfronteiras.com.br ainda certo, mas você se inscreva aqui no site, vai estar o link na descrição e para já saber mais informações e já entre no grupo de WhatsApp para saber mais informações antes da gente começar a vender o primeiro lote. Porque o primeiro lote é 50% de desconto, pessoal. Aí você já compra, a gente vai indicar para você, você já vai receber a informação, você já compra e vai comprar com 50%, que vai ser poucas vagas de primeiro lote. Vai ter o segundo lote e o último lote, tá? O que vai ter nesse evento? Nós vamos falar sobre a teoria das bandeiras, vamos falar sobre Panamá, nós vamos falar sobre Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Estados Unidos, talvez Dubai, tá? E ali sim vocês vão ter sobre preços, vocês vão ter como é o processo de todos os países e como comprar imóveis nesses países, nós vamos trazer alguns imóveis para vender nesses países e etc. Então é um evento, a gente não quer vender muitos ingressos, é um evento pequeno e que a gente quer fazer no primeiro dia palestras e no segundo dia atendimento pessoal, tá? Consultas personalizadas. Então se você tem interesse, entra aqui na página de São Paulo, tá? brasileiros sem fronteiras.com.br barra São Paulo e também Porto Alegre, brasileiros sem fronteiras.com.br barra Porto Alegre, qual vocês se sentirem mais interessados, a gente trocou a bandeirinha, mais interessados aí em fazer a consulta, certo? Consulta não, o evento. Qual que vocês, em Porto Alegre a gente está pensando 21 e 22 de junho. São Paulo, 17 e 18 de junho desse ano, tá? E Porto Alegre 21 e 22 de junho, tá? Daqui a dois meses aí, certo? Vamos lá então para os defeitos, aí os, o que eu não gosto, deixa eu dar uma, o que eu não gosto do Panamá. Deixa eu ver aqui, layers, everything, ok. Vamos lá. Primeira coisa que eu não gosto do Panamá, pessoal, é o clima. Isso é uma das piores coisas que eu não gosto daqui, mas não é só isso, tá? O clima é quente pra caramba e na Flórida também era quente no verão. Na realidade, nove meses do ano na Flórida é quente pra caramba. Só que aqui a energia é cara. E o que acontece é que na seca, aqui no período de seca, que é nos meses aqui de dezembro até março, assim, em dezembro ainda chove, janeiro, fevereiro, e até, foi ontem o primeiro dia que choveu, tá? Parou de chover em janeiro, ali no começo de janeiro, ficou 60 e poucos dias sem chover. Começou a chover agora. Mas quando tem seca, a água do canal desce, as hidrelétricas, elas não funcionam, tem que ligar as termoelétricas, e o que acontece? A energia sobe. Aqui no meu apartamento, de 160 metros quadrados, com ar-condicionado central, que fica ligado a 23 graus, 24 horas por dia, não quero nem saber, eu pago 560 dólares, 570 dólares de energia. É caro pra caramba, tá? Lá na Flórida não pagava isso. Lá, todos os apartamentos são ar-central. Aqui você ainda consegue, aqui tem muitos apartamentos com split, que nem no Brasil. Então você tá numa peça, você liga, você sai da peça do seu quarto, você desliga. Eu não gosto desse sistema. Eu gosto do apartamento todo gelado. a 23, 24 graus. Aí depende de cada um. Normalmente os prédios aqui, comerciais, inclusive no nosso escritório, que é no Tornilho, aquele prédio verde, quando a gente sai de noite lá, desliga. O Jonathan lá, o advogado, ele desliga, então nós fazemos o cálculo, o escritório tem mais ou menos 200 metros também, assim, faz o cálculo de só de dia, das oito da manhã, sei lá, cinco e seis horas da tarde. Então se você desliga durante a noite, você vai pagar aí 350 dólares de energia, tá? Mas é caro, na minha opinião. Isso acontece também porque os apartamentos são tudo de vidro, né? Vocês podem ver, isso aqui é vidro, né? Deixa eu botar aqui. Apartamento é tudo de vidro, essa vista aqui é de lateral, então tem a vista toda de frente, então isso aqui vira como um forno de micro-ondas. O sol bate, vai esquentando todo o apartamento e é quente pra caramba, né, pessoal? Então, o clima, eu não gosto do clima, que é de 25 a 33, 34, 34 graus de edifício, mas no interior, pessoal, vai a 37, 38 graus, tá? Então é um horror no interior, horror. A não ser que você vai na serra, nas montanhas, vai pegar mil metros, 1500 metros de altitude, aí o clima vai a 25 graus no máximo, de noite 15, 18 graus, é legal, só que você não tem a cidade, né? Aí falta tudo que você pode imaginar, tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a internet aqui, pessoal, né, a gente tá falando de energia, que é cara, a internet é lenta, pessoal, lenta, tá? É, mais ali pro centro da cidade, é, tem um, a internet é um pouco melhor, eu acho que chega aí uns 300 mega, 400 mega, mas pelo amor de Deus, né, pessoal? É, aqui na minha casa é 100 megas, 100 ou 150 megas, agora eu tô em dúvida, é 100 megas, se eu não me engano, claro que é 100 de download e 100 de upload, isso é bom, é os dois, né, mas, cara, você paga 100 dólares de internet pra ter 100 megas, lá nos Estados Unidos eu pagava 150 dólares, eu tinha mil, mil de download, não me lembro quanto que era upload, não me lembro quanto que era upload, mas era mil, né, então, eu acho que a internet aqui é muito lenta, e aqui eles não tem o 5G de celular, eles tem aquele 4LT, LTE, né, então, já no Brasil a gente já tem esse 5G, então, eu acho que a internet é muito ruim, muito ruim aqui, falta um pouco de infraestrutura no país, né, isso já vem puxando ao terceiro, terceira coisa que eu não gosto, que é a infraestrutura das estradas, pessoal, é muito buraco, eu acho que justamente porque eles não cobram IPVA, e aí não tem como roubar, também, né, então, pra nós é bom, mas, as ruas são bem pavimentadas na cidade, na cidade sim, então, se você vive na cidade, você não tem muito problema, tá, tem pouco buraco na cidade, e eu vou te dizer assim, nas cidades do Brasil é a mesma coisa do que aqui, mais ou menos igual, tá, e no Brasil, eles te enfiam a faca no IPVA, você vai pagar 3%, 2%, 3% do valor do carro, pra você não tapar buraco, né, e nas estradas também tem buraco, agora, se você vai pro interior aqui, é bizarro, é bizarro, é claro que a Interamericana aqui, que chega até a Costa Rica, até ali as praias, é mais ou menos, porque tem muito, tem muito tráfego, então, tem muito buraco, tá, mas depois, é boa a estrada, depois ali de Coronado, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa parte aqui, ó, nós estamos na cidade do Panamá, né, vocês passam essa parte aqui, do canal, e toda essa parte aqui, esburacada, buraco, 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 até chegar aqui, na Coronado, depois de Coronado, essa parte aqui, até a Costa Rica, sim, aí vai indo bem, tá, mas, se vocês pegarem essas estradas do interior, é, quando sobe, pra montanha e tal, é, é um horror, as estradas são horror, cheio de buraco, é, o carro aqui, se você compra carro que, é baixo, aqui todo mundo sabe, que você tem que chegar aqui, e comprar carro, quatro por quatro, quatro por quatro mesmo, e alto, tá, é, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu aluguei um Toyota Corolla, Toyota Corolla, você destrói o carro, você, pode, é, destruir realmente o carro, tá, mesmo que você chegue num, num, numa praia, eu morava no Royal Palm, aqui, aqui, ó, aqui tem Punta Chame, aqui tem a praia de Coronado, aqui, ó, é, 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 vem aqui, aqui é o Royal Palm, eu morava aqui, essa estrada, quando você, quando você sai aqui da, da principal, daqui pra chegar aqui, é um horror, toda destruída, assim, destruída não, mas assim, é cheio de buraco, a própria população tenta tapar os buracos, mas aquilo ali não dura muito, tá, você vê um, um, é, é, um, um certo libertarianismo das pessoas, mesmo querer pagar, já que não pagam tanto imposto, aqui você paga o IPV, é uma placa que você paga, uma vez por ano, é, sei lá, é 70, 80 dólares por ano, então você não paga o valor do carro, né, é, o percentual em cima do valor do carro, então realmente eles não, assim, a cidade sim, tranquila, tem, tem uma boa infraestrutura, o que eles estão investindo bastante, é fazendo toda, tudo, toda essa estrada aqui nova, tá, eles estão repavimentando, fazendo, é, alargamento, botando três, quatro pistas, a, a mais, fazendo o trem, indo até essa zona, é, metropolitana aqui, é, vai passar o trem por baixo do canal do Panamá, é, o metrô, e vai chegar até essa região metropolitana, porque o, o trânsito aqui, é, 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 assim, horrível, e isso já vai vindo, aqui, pro nosso, pro nosso quarto, aqui, né, que depois, do, da infraestrutura dos buracos, é o trânsito, porque assim, ó pessoal, por exemplo, aqui são, são três pontes aqui no, em cima do canal, eles vão fazer uma quarta, tá, que vai ser aqui por cima do, do, do porto de Balboa, pessoal, se vocês, tentarem passar essa ponte aqui, é, indo pra, pro interior, as, depois das, três horas da tarde, vocês vão chegar, aqui nessa zona aqui, às sete, oito horas da noite, tá, se vocês tentarem de manhã, passar, aqui, às oito da manhã, vocês vão chegar, às onze da manhã, entendeu, então, você tem que passar nessa zona aqui, é o meio dia, das onze, a uma da tarde ali, das dez, a uma da tarde, é tranquilo de passar nessa zona, ou, é, tráfego oposto, né, porque senão você tá ferrado, senão você tá ferrado, você não vai conseguir passar, e, o tráfego, o tráfego, o tráfego, na cidade do Panamá, é horroroso também, e eles não sabem dirigir, não sabem dirigir, o pessoal aqui é maneta, os táxis são tudo batido, e eles, eu já vi táxis batendo, e continuando, eles olham para o outro, e dizem assim, ó, beleza, vai e continua, então, assim, o que eu sugiro vocês a virem aqui, não pegar táxi, de jeito nenhum, eu já vi histórias ali de, aqui não é comum ter assalto, tá, não tem, não tem assalto, é um país seguro, tá, mas taxista, se você colocar a mala dentro do carro, e entrar no carro, eles te levam até o certo lugar, e você bobear, sai do carro, não abrir o porta-malas, eles podem ir embora, com as malas do carro, eu já ouvi histórias assim, então, chegam aqui, peguem Uber Black, nem Uber normal, peguem Uber Black, porque Uber Black nem é tão caro, tá, você vai para tudo que é lugar, aqui por 7 dólares, 9 dólares, você cruza a cidade inteira, porque a cidade é pequena, e são pessoas que vão dirigir esportage, vão dirigir tuc, são bem arrumadinhos e tal, são pessoas que tem um grau de educação maior, e dirigem melhor, tá, agora, você vai notar muito que não tem semáforo, em diversos locais, então, eles vão andando, vão se metendo, e para você se acostumar com isso, vai demorar um pouco, eu que, eu vim da Flórida, para cá, então, esse, esse conflito, né, quando você chega aqui, é muito superior de quando você vem para o Brasil para cá, quando você vem para o Brasil para cá, primeiro lugar que você vai dizer assim, pô, o país é seguro para caramba, você pode andar com o seu relógio na rua, com o seu celular na rua, você pode andar de noite na rua, que no Brasil você não consegue, no Brasil, a segurança é um lixo, um lixo, já na Flórida você tem segurança, segurança, então, você, você nem compara isso, na Flórida você tem, o pavimento das ruas é perfeito, perfeito, não tem um buraco na Flórida, né, aqui você vai encontrar um monte de buraco, então, no Brasil, os buracos são praticamente os mesmos, aqui tem um pouco mais, um pouco mais de buraco, mas no Brasil existe fio a faca do IPVA, que não tem, na Flórida também não tem, então, já é alguma coisa, aqui tem muito menos imposto do que nos Estados Unidos, né, por exemplo, o imposto de propriedade aqui é muito baixo, nos Estados Unidos é alto, né, então, algumas coisas aí você tem que ver que os Estados Unidos conseguem, colocar essa infraestrutura de volta para o povo, né, que vai tirar os impostos e vai colocar de volta para o povo, aqui, não tira tanto imposto, o Panamê, o médio aí, o cara do Uber, o cara do taxista, o cara da farmácia, esse pessoal quase não paga imposto, então, é, obviamente, não tem tanta estrutura, eles conseguem tirar mais impostos para investir em infraestrutura, dinheiro que vem do canal, e do sistema financeiro, dos, dos experts que vem para cá, então, aí sim, eles pegam e investem em infraestrutura, tá, daí, foi um, dois, três, quatro, agora o cinco, né, que não tem um endereço físico aqui, né, principalmente para o correio, aqui na cidade, isso é tranquilo, tá, aqui na cidade, por exemplo, eu moro num, num, num edifício, e esse edifício, esse prédio, tem nome, tá, então, se, se você colocar o nome do prédio, né, no, no GPS, beleza, se você colocar no Uber o nome do prédio, beleza, mas quem mora numa casa, né, quem mora numa casa no interior, complica, complica, pessoal, porque não tem, não tem, tem nome das ruas, mas não tem número, não tem número, então você tem que botar um cruzamento de uma rua, e dizer que a casa é tal, tipo, a casa vermelha do cruzamento perto da rua tal, né, e o correio acaba não chegando, porém, tá, porém, entrega de pacote da Amazon, da Amazon, a Amazon, que vem dos Estados Unidos, chega, tá, chega sem imposto das coisas que você compra da Amazon lá, eu posso comprar, sei lá, um computador, um relógio, o que for, chega aqui, tá, a única coisa é que você tem que usar uma empresa que traga, tá, não é a FedEx, não é a DHL, é uma empresa especializada, a gente usa o Portex, então o que que acontece, o Portex tem um endereço lá em Miami, que você manda da Amazon para o Portex, a gente já tem lá a nossa caixa, né, e aí, entrou lá, você escolhe, vem Economy, que vem por navio, ou vem Express, que vem por avião, aí vai, sei lá, por peso, né, normalmente você paga 5 dólares, ou se for um pacote maior, 10 dólares, e chega aqui em 3, as 4 dias se for Express, tá, e eles entregam no seu edifício, né, ou na sua casa, se eles não acharem a casa, se for difícil, se for uma casa no interior, eles tem centros logísticos, perto nas cidades que você vai buscar, tá, aqui também dá para buscar, mas aqui a gente recebe em casa, certo, esse é um problema que eu não curto muito, é, mas no Brasil tem esse negócio tudo de imposto, você não consegue também receber bem o correio, o correio não funciona, você não, você tem a Amazon Brasil, que os preços são muito mais altos, e você não consegue receber a Amazon dos Estados Unidos, certo, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 5, vamos, 6, animais nas estradas, pessoal, isso aqui é pior do que o Brasil, cheio de cachorro na estrada, tem que tomar muito cuidado, galinha, monte de galinha no interior, cruzando, e até cavalo, pessoal, tem que tomar cuidado, cavalo, vaca, cavalo solto, então quando você vai para o interior, tem que tomar muito cuidado, é, assim, às vezes o interior do Panamá é como se fosse o interior do Nordeste, assim, sabe, ou um Brasil de 30 anos atrás, é interessante quando você vai para o interior aqui, que tem muita coisa subdesenvolvida, e aí, isso pode ser ruim, ou pode ser bom para muitas pessoas, porque isso pode ser uma oportunidade de negócio, então você vai em muitas cidades que está faltando até uma sorveteria, está faltando um restaurante, está faltando um bar, um pub, então você vai lá e identifica que tem um povo lá, tem turista indo para lá e não tem um hotel, eu já identifiquei que tem várias cidades aqui, que você tenta alguma coisa no Airbnb, ou no Expedia, ou no Booking, fazer algum tipo de, achar um tipo de hotel, alguma coisa, e só tem coisa ruim, você não acha nada para ficar, então é uma oportunidade de você colocar uma pousada lá, ou um hotel, ou construir, sei lá, loteamento, alguma coisa assim, e está cheio de americano e canadense vindo para cá viver aqui, por quê? Porque lá eles gastam 6, 7 mil das aposentadorias deles, para viver, e o custo de saúde é muito mais alto nos Estados Unidos, e eles vêm para cá viver com 2 mil, 3 mil por mês, então eles estão vindo muito para cá, certo? Então assim, falta coisa aqui? Falta, mas é aquele negócio, você pode ver isso como uma coisa ruim, mas você pode ver tudo isso que eu estou falando como uma coisa boa, como oportunidade, certo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Culturalmente, o povo é barulhento, pessoal, tá? Aí também eu vim da Flórida, a Flórida tem um povo latino, mas aí tem uma região ali de Orlando que é muito brasileiro, e aí de Boca Raton para baixo, tem bastante latino, mas de Boca Raton para cima, aí é mais americano, tá pessoal? E o que acontece com a Flórida é bastante latino, mas tem as leis americanas. Eu não quero falar, parecer racista, mas o latino gosta de fazer barulho, tá? E aqui no Panamá, o latino faz muito barulho, e não tem lei nenhuma que impeça ele de fazer barulho. Então, é carro de som, às 5 da manhã, eles não estão nem aí, eles não pensam na outra pessoa que está querendo dormir, não pensam. Eles jogam fogos perto da sua sacada, tem um hospital aqui de criança do lado, eles não estão nem aí, eles fazem barulho mesmo, não querem nem saber, tá? Então, eu acho que poderiam ter leis, né? Que tirassem as pessoas da rua, quando estão fazendo barulho, que encerrassem o som, as festas, tal horário. Por exemplo, o carnaval aqui, eles fizeram bem na frente, aqui perto do nosso prédio, e era das 11 da manhã, até as 3 da manhã, virava, tá? Tinha um período ali de 4, 5 horas, que as pessoas paravam. 4 dias. Tempo todo, mas som altíssimo. Eu moro no 24º andar, e não dá pra dormir. No Natal, musiquinha de Natal, sabe? Tipo, o tempo todo. Fogos no Natal. Eu nunca tinha visto, eles soltando fogos no Natal, no Ano Novo. E eles vão pro interior, nos feriadão também, eles fazem bagunça, barulho, barulho, festa, festa, festa. Na Flórida, por exemplo, chega a 10 horas da noite, 11 horas da noite, e se fizer barulho, vai pra cadeia. Multa. Aqui não tem. Não tem lei nenhuma, eu acho isso horrível. É uma coisa cultural, tá? Eu sei que eu sou latino, porque eu sou brasileiro, mas eu fui criado em uma família de alemão. Alemães. E a gente tinha o costume, tá? De seguir certas regras meio, assim, de seguir muito rigidamente certas regras. E eu vou colocar aqui um anexo nisso, que é a parte de pontualidade. Né? Como assim pontualidade? O brasileiro, 15 minutos tá ok se atrasar, né? Isso é normal, é na cultura. Pro alemão, você tem que chegar na hora, ou 5 minutos antes. 5 minutos antes é o ideal, porque dá tempo de você esperar, você até aceita 5 minutos depois, mas se você marca uma consulta no médico às 2 da tarde, eu vou estar lá 10 para as 2. Entendeu? E eu quero que o médico me atenda no máximo às 2 e 5. Certo? No Brasil, o médico vai te atender umas 2 e 20, talvez, 2 e 15, talvez 2 e meia, se tiver muito problema. Aqui, o médico vai te atender às 3. Às 3 e meia. Entendeu? Eles não têm o menor comprometimento com o horário. Zero. Eles podem até não te atender. Você marca de um, sei lá, uma pessoa vir fazer alguma coisa na sua casa, um handman, alguma coisa, arrumar alguma coisa na sua casa, talvez ele nem apareça. Ou ele apareça duas horas depois, ou antes. Ou antes, às vezes, o cara aparece. Então, assim, não tem um certo comprometimento com o horário. Então, assim, eu não sei se... é uma coisa meio cultural. E a gente, quando muda para um outro país, pessoal, não adianta querer mudar eles. Isso é uma coisa que eu aprendi. Você não vai mudar a cultura do povo. Você tem que se adequar. Eu sei que, se você não gosta, tenta respirar fundo e tenta achar pessoas que vão combinar mais com você. E tem. Tem pessoas que têm uma capacidade de aprendizagem e de lidar com outros povos. Principalmente com os americanos e os canadenses. Mas já espera que, se eles prometem, vou acabar o negócio em cinco dias, vou estar lá às duas da tarde. Vai chegar às três. Vai acabar em 15 dias. Já espera isso. Isso é só um adendo. Aí já coloca o outro. A oitava coisa que é o Customer Service. como é que as empresas tratam os clientes e como é que eles fazem as coisas aqui. É muito lento, pessoal. É muito lento. Tu vai até no supermercado aqui. Na Flórida, vou te dar um exemplo. Na Flórida, quando você está no caixa comprando as coisas, o caixa do supermercado, ele quer que você vá rápido. Se você não for rápido, ele vai ficar bravo com você. Porque ele sabe que tem clientes, e ele quer que você vá rápido. Eu já vi gente sendo xingada lá, principalmente brasileiro, porque brasileiro fica viajando ali e tal e não vai rápido. Lá no Brasil, tem diferença. No Nordeste, diferença para o Sul. Em São Paulo, o pessoal está sempre correndo. No Sul também. Já no Nordeste, na Bahia, o pessoal está lá de boa, no calor e tal. Aqui, sim, eu acho que é pior do que o Nordeste no Brasil. que o pessoal, o caixa vai lá, pega um produto, pega uma cerveja, ele olha, lê, a menina vai lá, pega lá o barcode, o código de barra, vai lá, digita, olha, pergunta, essa cerveja é a mesma que você está pegando? Você diz, sim, são iguais, olha, será mesmo? E vai colocando assim, sério, você perde o triplo de tempo passando no caixa, no supermercado, do que no Brasil. o customer service de qualquer coisa aqui é demorada, você vai no médico aqui, a pessoa te atende, parece que eles estão dormindo. E eu acho que o problema só pode ser o calor, né, nos trópicos, assim, é por isso que países, não tem países desenvolvidos nos trópicos, né, é difícil, tem exceções lá, Singapura, assim, tipo, se você pegar todos os trópicos, assim, tem dificuldade, de ter, não sei se é para o calor, também tem essa parte de doenças, né, e o desenvolvimento fica muito mais difícil, mas o povo em si, culturalmente, tem menos vontade de trabalhar, né, então isso, é, me deixa incomodado, tá bom? Então essas duas últimas coisas que eu vou falar são meio sensíveis, porque tem parte da cultura também, tá, e a nona coisa aqui é o lixo, tá, aqui é pior do que o Brasil, pior do que o Brasil, Estados Unidos nem se compara, pior do que o Paraguai, tá, pior do que o Uruguai, lixo na rua, pessoal, eu não sei se eles têm problemas, às vezes, na coleta, tá, eles têm problemas na coleta de lixo público aqui na cidade, tá, tô falando, anterior também, mas aqui na cidade tem problema na coleta pública, eles contratam empresas privadas, tá sempre cheio de lixo na rua, aí depois eles conseguem recolher tudo, depois tá cheio de lixo de novo na rua, é, e fica feio, tá, porque são, o Panamá, ele não tem mendigos vivendo na rua, não tem barracas que nem tem nos Estados Unidos, no Brasil, não tem cracudo vivendo na rua, tá, e fica feio o lixo, jogado, né, podia ser um negócio muito mais limpo, que nem Miami, olha o que vocês estão vendo atrás de mim, deixa eu mostrar de novo, olha o que vocês estão vivendo, parece Miami, mas assim, é na, na cinta costeira, aqui na frente, entendeu, na beira do mar, tá, mas, eles poluem, eles poluem, aqui você, não tem praia, tá, mas a água é toda poluída, certo, não tem lixo aqui na frente, mas, é, a Bahia é poluída, tá, e eles colocam lixo, no Cerro Patacón, que é, nessa parte aqui da cidade, ó, nessa parte aqui da cidade, pera aí, ah, vou mostrar aqui, nessas partes aqui da cidade, ó, tá, eles colocam o lixo nessas partes aqui da cidade, nesses cerros aqui, e o que que eles fazem? Eles queimam o lixo, eles botam fogo no lixo, e isso faz, é, é, faz fumaça tóxica, né, e eles perdem o controle, às vezes, porque eles fazem isso controlado, é o que eles dizem, muitas vezes, perde totalmente o controle, da, da, do incêndio, né, da fumaça, e aí, quando você vê, tá, tá fumaça vindo aqui, pros prédios aqui na frente, aí você vê, você vai pro interior, é, na, na beira da estrada, cheio de incêndiozinho, que eles vão colocando fogo, pra queimar lixo, entendeu? Então, é inacreditável, botar, eu não sei no Brasil, como é que eles fazem, tá, porque no Brasil é grande, tem um território muito maior, você consegue colocar o lixo longe das cidades, mas botar fogo em lixo perto da cidade, é querer fazer poluição, e isso faz mal, né, pra saúde. Então, assim, eu acho inacreditável isso, eu acho que eles têm um problema grave com o lixo, e eles poderiam resolver isso. De novo, oportunidade, né, vem aqui uma empresa, né, que oferece pro governo resolver, ter uma solução, não digo só na cidade, que é um problema grave, gigantesco, mas e no interior, né, que você oferece pra uma prefeitura resolver o problema do lixo. oportunidade, né, lembra que países que estão em desenvolvimento, eles precisam, né, de empresas que ajudam a desenvolver, ajudam a desenvolver, então são oportunidades, tá, quando a gente numera, é, problemas que um país tem, todos os países tem, inclusive os Estados Unidos, tá com problema de homeless, barracas na rua, etc, não em todos os estados, tá, mas tem problemas de política pública, precisa de pessoas que saibam resolver isso, que ficam ideias, né, menos, governos de esquerda tem problema com isso, né, de querer aceitar isso, mas, a gente, pelo menos, pode oferecer soluções. E, por último, né, é, eu acho que uma das coisas mais sensíveis aqui, são os sindicatos, só tem, na realidade, tem poucos, mas o mais forte é o Sundstrak, Sundstrak, né, se estou falando certo, que é o sindicato do, da, bom de obra, da, 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 construção civil, e eles juntam os outros, tá, e fazem, para o trânsito, simplesmente eles param o trânsito, e a polícia não faz nada, eu vejo que aqui não tem exército, tá, é proibido ter exército, e a polícia, na minha opinião, é muito fraca, muito frágil, tá, então, no ano passado teve protestos, para tirar uma mineradora aqui do Panamá, a própria população não quis a mineradora, beleza, tem todo o direito de tirar a mineradora daqui, eu acho uma besteira, mas enfim, conseguiram, porque disseram que era ruim, ruim para o meio ambiente, mas botar fogo em lixo não é ruim para o meio ambiente, mas uma mineradora que trazia dinheiro para o Panamá, era ruim, beleza, conseguiram tirar com passeatas e tal, mas tinha aqueles black box lá, que faziam, saiam quebrando na rua, e a polícia, né, bala de borracha neles e tal, mas os caras conseguiam dar um couro na polícia, né, e o Sustra, que é esse pessoal da construção civil, inclusive aqui, eu consigo mostrar para vocês, aqui, deixa eu ver, aqui atrás, ó, aqui, aqui atrás tem um hospital do Ninho, que eles estão construindo, né, e ali tem os obreiros, né, os peões de obra que estão construindo, e quando o Sustra diz assim, vou parar a rua, esses caras descem para parar a rua, e aí fica tudo parado, e a polícia não faz nada, absolutamente nada, ao invés de tirar isso para as pessoas ir trabalhar, ah, o Panamá lá senta ali, o cara do táxi senta ali, beleza, não está trabalhando, ninguém faz nada, ninguém fica bravo, beleza, né, então eu acho isso terrível, tá, a coisa boa que eu vejo nisso, é que esses sindicatos não tem, é, digamos, representatividade nenhuma na política, todos os partidos aqui são de direita, porque o Panamênio e o povo todo aqui, odeia o socialismo, odeia o socialismo, e esses sindicatos aqui não tem representatividade nenhuma, mas eles só se juntam para ganhar dinheiro, para apertar o governo, para ganhar um pouco de, sei lá, para distribuir dinheiro entre eles, só isso, porque tem corrupção, tá, o Panamá é um país corrupto, que nem o Brasil, então tem certa corrupção aqui, que nem o Paraguai, também, Uruguai não, mas que nem o Paraguai, então, é, o que eles conseguem fazer é isso, tá, eles param, apertam os políticos, os políticos dão dinheiro para eles, eles abrem, e a polícia não faz nada, então eu acho isso um absurdo, tá, porque se fossem os Estados Unidos, metiam um cacete neles, e tiravam eles do, de parar a rua aí, não tem o que fazer isso, tá, mas, uma coisa legal, é que na eleição do dia 5 de, de maio, que vai ter esse ano, não tem partido, não tem político, que é de esquerda, eles odeiam o socialismo, você vê, pelo jeito que eles odeiam a Venezuela, que está aqui do lado, eles sabem, que o país foi destruído, está cheio de venezuelano vivendo aqui, e eles não querem isso para o Panamá, certo, então essas são as 10 coisas, e mais umas coisinhas que eu coloquei junto aí, que eu não gosto aqui, deixa eu colocar aqui de novo, o site da consulta, se vocês quiserem que eu analise, como vocês podem vir aqui para o Panamá, os tipos de residência, abertura de empresa, etc, ainda vale muito a pena vir para cá, é sensacional, o país te dá muita oportunidade, claro que nenhum país é perfeito, tem muitos defeitos, e sim, você tem que investir aqui, vale muito a pena, vale a pena sair do Brasil, eu mesmo coloquei a minha base, da teoria das bandeiras aqui, e se você quiser saber mais, sobre o nosso evento, que vai ser dia 17, 18 de junho em São Paulo, e, 21 e 22 de junho, em Porto Alegre, se inscrevam, nos sites aqui, que vão estar, na descrição, e no primeiro comentário, para saber mais, porque, se você estiver inscrito, se estiver no grupo de WhatsApp, você vai ser o primeiro, a receber informações, de como comprar, o ingresso, no primeiro lote, que vai ter 50% de desconto, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal, qualquer dúvida, coloque nos comentários, me fale o que vocês acham, porque eu, falo a verdade para você, não adianta eu fazer a sua residência, abrir conta e tal, você chegar aqui, e falar assim, ah não, você falava que era perfeito, o país, e agora tem isso, eu não, diferente desses outros canais, eu falo a verdade, beleza? Um abraço a todos, e até mais.